Cada vez eu me surpreendo mais com as coisas que eu acho no meio desses matos aí. Toda vez que eu estou andando em algum lugar, eu passo por alguma rua, algum lugar que eu não conheço, eu nunca vi. Eu entro para mim ver o que tem. E hoje aconteceu isso. Estava voltando da cachoeira. Estava voltando da cachoeira, vi uma estrada ali, entrei nessa estrada. Desci uns três quilômetros dessa estrada. E encontrei esse lugar, pessoal. Vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que tem aqui atrás. Um lugar muito bonito. E aqui tem alguma coisa jogando água. Não sei o que é, eu estou tentando chegar até ali para mim ver. E daí eu vou mostrar para vocês o que tem ali atrás, pessoal. Olha, ali é uma mangueira de água. Ali é uma mangueira de água. E está jogando bastante água ali. Não sei de onde ela está puxando essa água. Mas ela está jogando bastante água ali, galera. Olha só para vocês verem. Que interessante, ó. Olha só para vocês verem que interessante, galera. Agora eu vou ali atrás e vou mostrar para vocês o que tem lá. Eu desci com a moto até ali. E vou mostrar para vocês o que tem lá. Ali tem um negócio muito interessante. Que eu gostei demais. Foi o negócio que eu mais gostei desse lugar. Eu gosto de andar nesses lugares diferentes que eu nunca fui. Às vezes a gente encontra um lugar bem diferente, bem bonito. Um lugar abandonado. Muito antigo. Mas eu vou ali mostrar para vocês, galera, o que foi a minha primeira vista da hora que eu cheguei no final dessa estrada. Tem um negócio muito interessante aqui, ó. Vou mostrar lá para vocês. Onde que era a casa. Onde que era a casa antigamente. Não sei quanto tempo faz que esse lugar está abandonado desse jeito. Mas era um lugar muito bonito, galera. Um lugar muito bonito, bem perto do rio. Desci com a moto até aqui, pessoal. Deixei a moto aqui, ó. Desci com a moto até aqui. E aí era a casa, galera. Ela foi destruída. Mas o piso dela ficou aqui ainda. Era uma casa aqui. Uma casa bem grandinha. Uma caixa de pasta de dente no chão. Uma casa bem bonita, galera. Com uma vista bem bonita também. Aqui deveria ser o pasto da propriedade. Olha aí. E agora eu vou mostrar para vocês ali, ó. O que eu mais gostei aqui a hora que eu cheguei. Eu vou lá mostrar para vocês esse açude. E com certeza também deve ter muito peixe, né? Por ser um lugar abandonado. Provavelmente não vem muita gente aqui. Quem vem é quem é curioso igual eu. Que vê a estrada e quer vim. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que açude bonito, galera. Do ladinho da casa. Onde que era a casa, né? A casa ali. Aqui, ó. Olha que açude bonito, galera. Um açude bem grande. Um açude bem cheio. E deve ter uma nascente muito grande aqui. Para jorrar tanta água do jeito que está jogando lá. E formar esse açude bonito aqui. É uma nascente muito grande. Eu vou tentar vir aqui com o reflexo do sol. Para a gente ver se consegue enxergar algum peixe no fundo do rio. No fundo do açude. Mas com certeza tem muito peixe aqui, galera. Olha aí. Olha que açude bonito, pessoal. Encontrei por acaso esse lugar aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que é isso?